Aê piranha, ei cretina, esse é o JDG do RB Pode, pode, pode pra caralho DJ, 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 é o, é o, é o caralho Vou tacar o peru na tua vagina Vou tacar o peru na tua vagina Vem, vem, vem piranha, vem Piranha, vem, já deu pro meu amigo Quer dar pra mim também, não Piranha, vem, vem piranha, vem Já deu pro meu amigo Quer dar pra mim também Então fode com dois, fode com dois, fode com dois Fode com dois, fode com dois, fode com dois Vai galera, fode com dois, fode com dois, fode com dois Fode com dois, fode com dois, fode com dois Vai, vai, vai Vou botar só um pedacinho Vira o cozinho Ai, ai, ai meu cu Vira o cozinho Vira o cozinho Vira o cozinho Vira o cozinho Tá, tá, com o cu piscando 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 Caralho, mulher rebolando Olha só, ela vinha rebolando Olha só, ela vinha rebolando A prima dela rebolando A comadre dela rebolando A comadre dela rebolando A cunhada dela rebolando Olha só, olha só, vai Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ei, te demitido, youtuber Ei, te demitido, youtuber E trova da união dos cria Avisa pra concorrência aí, ó Por modinha Nós não quer medo não, nós quer respeito, pô Respeito é bom, ele brabo da puta ali Gosta pra caralho É a união dos cria, pô Respeito